No meu primeiro campo da AMANA, Operação Alvorada, 40 cadetes pediram desligamento. Eu me lembro de um momento em que eu tava correndo, subindo uma cota, debaixo daquele sol quente do início do ano lá em Resende, carregando mochila, capacete, fuzil, aquela camuflagem, né, que se mistura com suor, joelhos doendo já, e eu subindo essa elevação junto de um amigo meu, eu reparei que ele tava chorando, chorando de verdade, né? E aí eu perguntei, cara, o que que tá acontecendo? O que que foi? E aí ele falou assim pra mim, ele falou, cara, fulano de tal, com quem eu estudei nos últimos três anos, ele pediu desligamento. Passava um filme na cabeça dele, né, daqueles anos de sonho, de luta, igual você tá agora. E por uma semana, por um momento muito desafiador, aquele camarada pediu pra ir embora. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. A vontade de desistir, a vontade de deixar tudo pra trás, naqueles momentos em que a sua cabeça parece falar, olha, daqui eu não passo. Chega. Naqueles momentos em que a dificuldade bate a ponto de você, ah, vou deixar pra lá e fazer outra coisa. Primeiro lugar, quero que você saiba o seguinte. Todos nós que estamos numa caminhada desafiadora, seja estudando pra concurso, seja numa formação militar, num curso operacional, ou mesmo na vida civil, procurando se capacitar profissionalmente, empreender, todos nós que estamos em um desafio, chegamos num ponto em comum. Esse ponto em comum é aquele momento em que você parece que não progride, aquele ponto em que parece que as coisas nunca vão acontecer, aquele ponto em que parece que tá tudo muito distante, que você não tá aprendendo nada, que você não tá evoluindo, que nada tá melhorando. Veja bem, todos nós chegamos nesse mesmo ponto. É como se fosse uma linha em que todos alcançam essa linha. Todos. E aí existe um diferencial entre aqueles que alcançam essa linha e resolvem, decidem conscientemente a prosseguir, e aqueles que alcançam esse ponto e simplesmente falam, ok, vou deixar pra lá, daqui não tô disposto a continuar. Existem, então, algumas coisas que diferenciam essas pessoas. Eu vou falar algumas aqui pra você e, de repente, ajudar você a, quando chegar nesse ponto, nesse limite, fazer com que você continue, tá? Então é o seguinte, quando a gente chega nesse mesmo ponto, aqueles que continuam, eles continuam por, número um, ter claro o que eles realmente querem. A gente sabe o que a gente quer alcançar. A gente sabe qual é o resultado que eu quero criar pra minha vida. Naqueles momentos da Operação Alvorada, que era, imagina, o início de uma formação de mais quatro anos, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu sabia que no final de toda aquela jornada, de tudo aquilo, eu seria um aspirante, eu teria a minha vida, eu teria a minha profissão, o meu dinheiro, eu teria autorrespeito muito grande, eu teria a capacidade de ensinar outras pessoas a superar desafios. Aquilo já passava pela minha cabeça. Já passava. Um segundo aspecto é, a gente sabe que aquilo acaba. Não há sofrimento eterno, não há sofrimento que vá durar a tua vida toda. Uma atividade daquela, bem como uma atividade de estudo, onde você tá sofrendo, né, tá se atrapalhando, parece que não tá acontecendo nada, isso vai passar. Se você continua focado, estudando, você melhora. Naquelas atividades de campo, a gente faz o primeiro campo sem bisu algum, sem saber de nada. Eu já sabia que eu iria aprender, que eu iria entender como ajustar meu equipamento e tal, pro segundo campo, já não doer tanto quanto doer o primeiro. E, de fato, já foi um pouco mais tranquilo. Um pouco mais, não foi tão tranquilo assim também. Mas foi um pouco mais tranquilo. Você tem que entender que essa dor do agora, ela não vai durar. Esse incômodo e essa sensação de não estar progredindo, ela não dura. Se você continua e ultrapassa aquela linha, você vai perceber agora pequenos avanços, progressos. Você vai perceber que você tá entendendo melhor as matérias. Você vai perceber que você tá indo melhor nos simulados. O que você não pode fazer? É realmente alcançar esse ponto e desistir. E deixar pra lá. Que é isso que a maioria faz. Nesses momentos, é importante você também se lembrar de por quem você tá lutando. Eu tinha muito claro que eu queria alcançar aquele resultado, não somente por uma satisfação pessoal. Mas eu tinha uma mãe idosa, um irmão que sempre iria precisar de mim. Eu tinha um pai também idoso naquela época. Eu sabia por quem eu estava lutando. Eu sabia por quem eu não poderia fracassar. Eu não poderia simplesmente deixar tudo de lado. E você hoje tem que fazer isso. Se você se acostumar a fazer essas coisas hoje, nesse momento, diante do teu livro, diante de si mesmo, você só tá lutando contra si mesmo, você, mais velho, com mais experiência, vai ser capaz de usar essa mesma mentalidade, esse mesmo conjunto de comportamentos, pra superar os desafios de uma formação militar. Pra superar os desafios de um curso operacional dentro das Forças Armadas. Não ache que você simplesmente vai ser um grande combatente se hoje você não consegue superar esses limites, esses pontos decisivos durante os teus estudos. Acredite nisso. Lembre-se por quem você tá lutando. Por quem que você tá hoje aí se esforçando. E quando o ponto chegar, quando esse momento chegar, conscientemente se lembre dessas pessoas. Se lembre do orgulho que elas terão de você. Se lembre de por que você tá fazendo o que você tá fazendo. E é justamente nesses momentos que nenhum vídeo motivacional, nenhum material de rede social vai ajudar você não. É você com você mesmo. É quando você não estiver aqui, diante do celular, diante do computador, vendo vídeo. É quando você estiver lá, você sozinho, dentro do seu quarto, com seu livro, com as suas coisas. Você sozinho no terreno, carregando sua mochila, seu fuzil, sem falar com ninguém por dias. É você com você mesmo. Então coloca essas ideias na sua cabeça. Seja forte e esteja disposto a romper essa barreira, que é a barreira que faz a maioria ficar pra trás. E se essa mensagem, ela fez sentido pra você, comenta aqui pra mim. Quero saber a sua opinião. E lembra, manda isso aqui, mostra isso aqui, pra um amigo seu que já alcançou esse ponto, que já alcançou esse limite, e já tá pensando em deixar tudo pra trás. Aqui no Elite 1000, ninguém, ninguém vai ficar pra trás. Um forte abraço e a gente se vê. Não tem sido um da mão, mas não tem que軽en esse limite. Então, olha aí, Obrigado.